Neste vídeo oferecido pela Fnac vamos explorar as novidades da Microsoft e dar uma olha dela aprofundada nos seus dois novos produtos. De um lado aqui o Surface Laptop Studio 2, do outro o Surface Laptop Go 3. Estás preparado para os conhecer? Está no ar o Power On. Começando pelo Surface Laptop Studio 2, este dispositivo destaca-se pela sua versatilidade e potência. Ele é perfeito para todos os tipos de tarefas, desde tu consumires conteúdo, ver YouTube, por aí fora, até trabalho profissional. Inclusive é excelente para quem quer trabalhar design. E é impossível nós o analisarmos sem falar da Dynamic Oven Indies, que permite uma mudança muito suave entre todos os modos dele e assim vai-se adaptar às diferentes tarefas que tu tens. Por exemplo, se tu quiseres um portátil normal, o que tu poderás fazer é então abri-lo. E como tu vês, é um computador, é um portátil perfeitamente normal. Se tu não quiseres a zona do teclado, imagina que tu queres jogar e utilizar um comando, o que tu poderás fazer é posá-lo e esta Dynamic Oven Indies é então o que vai fazer aqui esta dobra. Se tu quiseres então para jogar, ele encaixa nesta zona porque tem imã e tu passas então a ter um ecrã com o trackpad quando tu, por exemplo, não precisas de teclado. É perfeito para jogo. Se tu quiseres, também poderás ter um tablet. Esta zona roda mais uma vez e ele vai descer. Como tu vês, ele fica completamente um tablet. Tu poderás tirar as tuas notas, perfeito para quando estás em aula, numa reunião de trabalho. Tiras tudo com a caneta Surface Pen 2. Já vamos falar um bocadinho sobre ela e então tens literalmente um tablet. Quando quiseres voltar a fechar, ser um laptop, é só voltar a colocar assim. Como tu vês, está então pronto a utilizar. Em relação a esta multi-usabilidade dele e comparando com, por exemplo, um Surface Pro, que eu até te diria que é um grande concorrente dele, eu diria-te que ele tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, uma grande desvantagem que ele vai ter face a um Surface Pro é que o outro tu sabes que ele é literalmente um tablet que depois o que acaba por ter é um teclado colado, digamos assim. Portanto, ele é muito fininho. Aqui nós temos um produto que é bastante grosso. Devo dizer que é dos portáteis mais grossos do mercado, pelo menos destes agora, mas é por causa também de tudo que tu aqui tens ao nível de processamento de placa gráfica. De seguida, neste spec, nós já vamos falar um bocadinho sobre isso. Mas, como tu vês, ele é então grosso e pesa um bocadinho mais. Portanto, em termos de mobilidade, o Surface Pro vai sempre ganhar um bocadinho mais. Mas, em termos de usabilidade, eu diria-te que este é melhor. Porque, quer tu o utilizes em modo tablet, como tu viste, abrir o modo tablet dele é bastante fácil. Tu tens um tablet que até é um bocadinho maior. A gente já vai analisar as specs todas. Mas tu acabas por ter então aqui um tablet que é um bocadinho maior, mas onde o outro não consegue fazer que este consegue é quando tu queres utilizar em modo de portátil. Porque o outro, embora ele tenha aquela parte de trás que levanta para fazer de pé, mas isso funciona se tu estiveres numa secretária. Se tu quiseres utilizar o computador, por exemplo, ou colo no sofá, ou se tu quiseres utilizar on the go, não dá jeito nenhum aquele suporte traseiro porque ele não encaixa bem na zona das pernas. E aqui, tu tens então literalmente um portátil. Por isso é que eu te digo que, em termos de usabilidade, esta Dynamic Index é muito, muito top. E não sei se tu reparaste numa coisa, mas enquanto eu andei aqui, portátil para cima, portátil para baixo, a caneta esteve sempre aqui nesta zona. Esta é a Slim Pen 2. E repara, primeiro, é uma caneta, falando dela, uma caneta com um touch and feel brutal a tu escreveres aqui no teu tablet. Ela vai dar para tu tirares notas, se fores um estudante. Se tu fores designer profissional, vais poder desenhar com ela. Ela não só é pequena, faça outras canetas digitais do mercado, ela também tem um formato achatado e tem dois botões. Um aqui a meio do corpo e um aqui na parte superior. Tu poderás usar estes botões para trocar entre funcionalidades. Ela, como tu percebeste, vai então colar aqui por imã na parte de baixo e vai ser perfeito para tu transportares e, ao mesmo tempo, ela fica, então, a carregar. E devo-te dizer mesmo que a experiência entre caneta e ecrã é das melhores no mercado e vai ajudar muito o ecrã que ele tem. Ele é de 14.4 polegadas, tem um aspecto ratio de 3.2, tecnologia Pixel Sense Flow e tem muita qualidade. 2.400 por 1.600 e 200 pixels por polegada. Com ele tu irás ter uma experiência de entretenimento de alta qualidade com HDR11 e Dolby Vision IQ. E não nos vamos esquecer que ele também tem 4 speakers Omnisonic com Dolby Atmos que te vão dar uma experiência de áudio incrível que o áudio associado à parte visível vão-te dar uma imersividade brutal neste computador. E agora, para falar-te aqui só um bocadinho da questão das specs porque ele vai dar para tudo aquilo que tu precisares. Vou guardar aqui a caneta, que ela já não faz falta. Aqui nós temos, então, Intel Core i7 de 13ª geração, 16 GB de RAM e 512 de armazenamento. Para além disso, tu também poderás expandir a sua memória porque ele tem entrada de cartões microSD aqui na sua lateral. E onde tu vais ter que tomar a tua decisão em termos de compra? Não é nestas specs, mas sim na questão da placa gráfica. Porque ele existe disponível em duas versões. Ou com a Intel Iris Xe, que é uma placa gráfica on-board que vem na maior parte dos portáteis, ou tu compras, então, uma gráfica dedicada e aqui a hipótese é com a GeForce RTX 4050. Claro que, para diversas utilizações, tu poderás escolher uma das duas. Eu diria-te que, se tu queres muito mais processamento, poder jogar nele, etc., a GeForce é a melhor solução. Se não, a outra é suficiente. Ainda aqui também falar-te no corpo e nem todas as entradas que nós aqui temos. Vendo, então, aqui do lado esquerdo, entrada USB normal, duas entradas USB tipo C com Thunderbolt. Aqui por baixo, consegues ver um respirador ao longo de toda a lateral. Depois, no outro lado, temos, então, a entrada para cartões microSD, que já te tinha falado, uma entrada para os teus fones jack de 3.5mm e uma entrada para o carregador, que, como tu sabes, os carregadores dos Surface são específicos, têm uma entrada específica, e se tu quiseres comprar alguns dos acessórios deles, como, por exemplo, a dock, ela também vai utilizar esta entrada. A grande vantagem de tu teres uma dessas docks é que ela fica sempre na tua mesa, tu ligas lá os teus periféricos todos, monitor e isso tudo, e quando chegas a casa, é só, então, posares o teu portátil, ligas aquele conector de pins diretamente aqui e toda a informação do teu portátil passa, então, para tudo o que está ligado à dock. Portanto, relativamente, então, aqui ao Studio 2, eu acho que, de um modo geral, é a melhor junção que tu tens no mercado entre potência e tu teres a versatilidade toda. Porque tu não tens nenhum computador com gráfica dedicada que te permite, então, tu fazeres um portátil normal, fazer este modo tenda, ou fazer até mesmo um tablet, não tens nenhum no mercado que faça isto. Atenção, se ele existir, deixa-me lá em baixo na caixa de comentários, porque eu, neste momento, não estou a ver nenhum. Portanto, se tu procuras isto, potência, e aqui tudo o que é versatilidade, esta é a melhor solução. Agora passamos, então, para o seu irmão mais novo, Surface Laptop Go 3. Ele tem a vantagem de ser muito, muito leve, tem cerca de 1,10 kg, mais coisa, menos coisa, e é perfeito para todos aqueles que estão sempre em movimento, como aos estudantes, como aos profissionais, alguém que precisa de, em qualquer lado, sacar do portátil e começar a trabalhar. Ele está disponível em 4 cores e vem equipado com um processador Intel Core i5 e 256 de memória. E tu apenas terás que optar, se queres, com 8 GB de RAM ou 16 GB. Diria-te mesmo que, para todas as tuas tarefas do dia-a-dia, quer seja, por exemplo, ler e editar documentos, quer seja, aquelas tarefas de Office, Word, PowerPoint, etc. Ou até mesmo, para consumir conteúdo, tu vais conseguir fazer tudo neste portátil. Eu diria-te mesmo que este portátil faz parte desta nova geração que foi pensada para trabalhar a partir da cloud. Tudo o que tu vais guardar de documentos vai ser guardado na cloud. Tudo o que tu vais trabalhar também é a partir da cloud. E a própria máquina, tu vês, até pelos seus 256 de memória, não é assim tanta memória. Não dá nem para tu estás a instalar tudo aqui e também não vai dar para tu guardares tudo no teu computador. Por isso é que tu consegues ter, então, portáteis que são super finos e super leves. Também o jogo irás conseguir desta forma por cloud gaming em plataformas como os Xbox Game Pass. Se for para instalar o jogo nele, será mais difícil, pois não tem uma placa gráfica dedicada e a memória dele também é curta. Em nível de imagem, ele tem um ecrã PixelSense de 12,4 polegadas com aspect ratio de 3x2 e tem uma resolução de 1536x1044,648 pixels por polegada. E o ecrã dele é tátil, o que vai ajudar muitas das vezes quando tens aquela tarefa com toques rápidos vai dar muito, muito jeito. Agora, falando dele fisicamente, não só ele é muito leve, muito pequenino, muito bonito. Falando aqui das entradas, do lado esquerdo, nós temos, então, entrada USB normal, entrada USB tipo C e uma entrada para os teus fones, jack 3.5mm. E do outro lado, temos, então, o Surface Connect, que eu já te falei há bocado dele, que vai permitir, então, que tu ligues não só o carregador, como, por exemplo, também ligar a uma dock. Em relação à bateria, ela é um dos pontos fortes dele. Com um bom portátil de mobilidade que ele é, ele tem 15 horas de autonomia e tem carregamento rápido. Com apenas uma hora de carregamento, tu consegues 80% da bateria. Ou seja, dá perfeitamente para um dia de trabalho sem tu teres que levar o teu carregador contigo. E aqui, a segurança também não foi esquecida. No botão de ligar ou desligar, ele tem a impressão digital para que tu possas, então, desbloquear o teu portátil de forma mais segura. Se tu procuras, então, um portátil que seja super fininho, super leve, com specs mais do que suficiente para todos os trabalhos e uma super bateria, esta é capaz de ser a melhor solução. E agora, pergunto-te-o a ti, qual destes dois portáteis é que tu preferiste? Qual deles é que achas que está melhor em termos de novidades? Deixa-me nos comentários. Eu devo dizer que, para mim, eu prefiro o estúdio. Acho que tem umas specs muito mais potentes e para o trabalho que eu faço de edição de vídeo e trabalhos do género, eu diria-te que é mesmo a melhor solução. E aquela questão dele ser tão versátil, eu devo dizer que custa muito. Mas já está, quero saber a tua opinião lá em baixo na caixa de comentários. E tu já sabes que qualquer um destes dois produtos, tu já os poderás encontrar em Fnac.pt ou numa loja Fnac.pt. Se gostaste do vídeo, não te esquece de apertar o botão do like, subscreve para mais conteúdo destes e nos vemos num próximo vídeo.